Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata e eu vim contar hoje uma história de princesas. Vamos lá? Esse livro é da coleção Livros Sonoros de Princesas. Conta a história pra você. Era uma vez um reino encantado, onde viviam duas lindas princesas. Elas eram muito amigas e adoravam brincar juntas, passear no jardim e se divertir com os animaizinhos da floresta. Margot era a mais nova das duas irmãs. Ela era muito meiga e engraçada e usava um vestido cheio de corações. Suas brincadeiras preferidas eram pular amarelinha, ler histórias e jogar pedra no lago. Penélope era a irmã mais velha. Ela era muito vaidosa e responsável e estava sempre de olho em Margot. Penélope gostava muito de caminhar ao redor do lago, dançar e escrever em seu diário. Apesar da diferença de idade, Margot e Penélope tinham uma coisa em comum. Adoravam música. Elas passavam as tardes aprendendo a tocar novos instrumentos e cantando. Um dia, Margot estava tocando harpa, quando de repente, um sapo pulou para dentro da sala. Ela se assustou e chamou Penélope. As duas ficaram pensando que talvez aquele sapo fosse um príncipe enfeitiçado. Então, elas resolveram beijar o sapo para ver se conseguiam quebrar o feitiço. Porém, nada aconteceu. O sapo ficou muito engraçado, cheio de marcas de batom. Os três riram da situação e viraram grandes amigos. Olha o sapinho, cheio, cheio, cheio de beijinhos. Espero que vocês tenham gostado da história, tá bom? Um beijão para vocês.